Nunca pensei em mudar para agradar alguém Eu tentei mudar e só me errei Sou igual a todos, tenho os meus defeitos Quebra o pau, se tentam me passar para trás Mentiras não aguento mais Então parei Eu vou me curar de você Então vai que eu vou me ver Bem longe de você E os momentos guardarei Pra me ensinar a esquecer Aqui só me fez mal Por Deus eu te peço Por favor, não me procura mais Você acabou com minha vida Fiquei um beco sem saída E tudo que eu fiz foi te amar Mudei tudo em mim por você Mas você não enxerga o que quer ver Na verdade eu esqueci de te mudar Mas ninguém vai conseguir te mudar Então vai que eu vou me ver Bem longe de você E os momentos guardarei Pra me ensinar a esquecer Pra quem só me fez mal Por Deus eu te peço Por favor, não me procura mais Respeita uma voz, menino Isso aí Tchau 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 Tchau